Bom dia! Mano, foque da quebrada! Yo! Chegou o fim de semana e todos querem diversão! Só alegria e nós estamos no verão mês de chanel! São Paulo e Zona Sul! Todo mundo à vontade! Calor no céu azul, eu quero aproveitar o sol! Encontrar os camarades do basquetebol! Não pega nada, hein? Estou a uma hora da minha quebrada! Não mais, quero ver todos iguais! Um, dois, três, carros na calçada! Feliz e agitada! Toda a playboyzada! As carachens abertas, eles lavam os carros, desperdiçam a água e eles fazem a festa! Yo! Mano, foque da quebrada, hein? Pessoal! Treze de julho, meu aniversário! Não se esqueçam! Por favor! Treze de julho! Tchau! 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 Tchau!